Porque no evento que é o X Games, que eu quebrei a cara e tal, cara, é um evento extremo ali, assim, eu parei de competir lá porque já não valia o risco retorno, né? Se eu quero um campeonato desse, vamos supor que eu ganhe 30 mil dólares. Mas se eu fico em último, sei lá, vou ganhar 2 mil dólares, e se eu me quebro, eles não pagam o hospital. E o hospital lá é caro. E no final das contas eu posso ir competir e sair com uma conta enorme, não faz sentido. Antes, quando eu ia, faz sentido até onde eu quero. Depois que eu conquistei tantas vezes, né? Depois você pega assim, tá, vou olhar, vou ganhar mais um, ou então vou ganhar mais uma medalha. Aí começa a ficar com a mesma manobra, aí começa a ficar, aí eu começo a olhar para os outros horizontes para poder evoluir. Mas era o nível de risco que estava muito alto, para mim, né? Para pegar e falar assim, cara, não, não preciso disso, né? Porque é um erro ali, cara, tipo, não sei se vocês viram os tombos do Danny Way. O tombo do Jake Brown, se vocês pesquisarem, Jake Brown, Mega Rampa, acho que foi 2008, 2007. Pior, mano, eu corri logo depois do tombo dele. Eu fui o último a correr. Você não vai em choque. Minha mãe estava lá também, tadinha. Deixa a mãe em casa. Não, mas pô, ela quis ir. Mas aí depois não foi, aí quando ela foi eu quebrei a cara, entendeu? Anos depois, foi tipo 2013. Mas assim, estava o estádio inteiro, cara, não queria que eu fosse, queria que parasse o campeonato. Óbvio, né, o cara quase morreu, você tomou um tombo, é bizarro. Quando você vê o tombo, é bizarro. E aí minha mãe ficava pensando, não, meu filho. Mas eu pensei no seguinte, cara, tipo, aí eu pensei um pouco de estatística também. Porra, ele acabou de ter esse tombo. E outra, foi ele, não é eu. Exato. Não quer dizer que eu também. E seu pai tinha falado com você no carro. Tá vendo? Minha mãe na plateia, meu pai na consciência. Você falou, é isso mesmo. Não, e o pior, cara, é que eu desci e ganhei. Esse foi o pior. Não, é o pior, brother. Porque, assim, lógico, né, tudo bem a glória. Mas eu falo do pior porque, cara, o cara quase morreu, ele estava em primeiro. Ah, tá, entendi. E eu não fui para ganhar. E eu também não queria não ir e nessa para, assim, deixar ganhar. Eu não consigo, não é assim. Tipo, eu tenho que, pelo menos, fazer uma volta. Se eu errar, beleza. Se não, ele ganhou, tal, tudo isso aqui. Ele também não gostaria disso, né? Assim, ah, o Bob fica no ar, né? Tipo, ah, deixou eu ganhar, né? Então eu falei, não, eu vou. Não, você eleva o nível, né, mano? Exatamente, eu vou. Mas, cara, eu fiquei 20 minutos lá em cima, frio. Porque, porra, maca, levanta, tira, tal. Chorando, porque eu achei que primeiro o cara, tipo, ou morreu ou ficou paralítico, né? Então, assim, eu tive várias emoções lá em cima. Foi horrível, mano. Tipo, o Staples Center, cheio. Você ouvia um alfinete cair no chão. O Staples lá de Los Angeles. Tá ligado. Tipo, bizarro, lotado, né? E aí todo mundo... Aí, de repente, o australiano, o Jake Brown. O bicho levanta e sai andando. Tipo, Lázaros, mano. Caralho. Levanta e sai. Primeiro que não deveriam ter deixado, né? Porque, porra, não sabe se ele quebrou com o Stel. Mas, ele naquela doida... Sai! Levantou, sai andando. Dá meu skate! É, mas na hora que ele... Igual você, vai andar. Não, ele já tinha acabado a volta. Mas eu não duvido, não. Mas, assim, aí... Quando eu vi ele em pé levantar, aí eu já... Eu vou ter que ir. Aí os caras perguntam, não, Bob, você não precisa. Aí eu falei, não, pode preparar como eu vou. Aí aqueci, fiquei dando pra fazer um polichinelo. Aqueci, fui. Fiz minha volta, ganhei. E depois ficou, tipo, assim, né? Ficou assim, porra, Bob, vai lá. Porque ele era... Obviamente, cara, eu também queria que ele... Concluísse. Era eu concluísse, ganhasse e tal, né? Então ficou uma coisa, assim, tipo... Porra, mano, cara. Mas, assim, rolou e ficou tudo bem. No ano seguinte ele competiu também. Porra, ele é um monstro. Jake Brown, inspiração total. Mas ele fraturou alguma coisa? Sim, ele... Perfurou, acho que o... Alguma hora, bem, assim, de leve. Deu uma zoada. E eu acho que ele teve uma fissura numa vértebra. Tipo, assim, num canto que, porra, graças a Deus, não deu tudo certo e beleza. Mas se ferrou. E no ano seguinte, o Danny Way tomou-lhe uma também. Mas, ao contrário, porque o Jake Brown, ele foi lá pro flat, né? Então ele caiu de uma altura de um... Cara, ele tava ali uns... Porra, fácil, uns 18 metros do chão. Caralho, é muito alto. O que é isso? Ele caiu direto no chão. Cara, você é eu gordão, viado. Você explode. Então ele teve esse tombo, assim... O Danny Way teve o tombo contrário. Ele caiu no deck, na entrada primeiro. E, tipo, ele bateu, assim, as duas pernas e deu um mortal pra frente. Caralho, tipo, isso na competição. E ele competiu também, ele andou depois. E ele... E ele... Transcrição e Legendas Pedro Negri